A volta de vitória, olha isso aqui, olha isso aqui gente, não, não dá pra acreditar nisso, olha isso aqui, não dá pra acreditar nisso, olha isso daí, a volta 5.414 pontos, você vai com 10.000, volta com 5.000, 15.000 pontos pra ir e pra voltar. A volta, significa, se for 14 vezes 5, 70 reais a volta, se for por 22, 110 a volta. Gente, olha que maravilha. E aí que eu falei, eu tava pesquisando a passagem aqui, e aí eu fui olhando, né? Olhando aqui e tal, e eu me deparei com essa promoção. Passagem de ida, de ida, de Guarulhos, 17 de maio, pra Vitória, Espírito Santo, as praias maravilhosas de Vitória. A ida, eu encontrei por 10.279. E aí tinha vários horários, eu capturei dois. Às 8 da manhã e às 12h40, eu achei legal o horário das 12h40. Por que das 12h40? Porque tudo tem que ter uma estratégia. Se você for 8 horas da manhã, você tem que chegar lá em Guarulhos pelo menos umas 5h30 da manhã. Tudo bem. Quem nunca fez isso, vale a pena, vai tomar um café gostoso, eu sugiro escolher a sala Visa Infinity, pegar um cardápio, escolher um omelete, uma tapioca na hora, ou o Bleriot Bar Lounge, que faz na hora um omelete, pãozinhos gostosos, suco espreme na hora, uma delícia. Então, quem nunca foi, de manhã, um café da manhã, eu prefiro, sugiro vocês o Bleriot e o Visa Infinity Lounge. Se você for no horário das 12h40, então ainda é café da manhã, porém as salas VIP já estão se preparando para o almoço. Eu sugiro também usar o Bleriot, pra quem não foi ainda, mas com mais tranquilidade do horário, e também a sala Visa Infinity ou a do Safra. Safra Lounge, Visa Infinity Lounge ou o Bleriot. Essas três, vocês estariam muito bem servidos em Guarulhos Terminal 3. Eu iria no horário da meia-dia e quarenta, tá? Eu iria no meia-dia e quarenta, eu prefiro. Gente, olha a volta. A volta vai no dia dezessete e volta dia de vinte e quatro. Olha o preço da volta, pessoal. Olha aqui. Dez mil, dois sete e nove. Vocês vão ver o que eu achei já também, a volta. Se você ficar um pouquinho mais, cinco mil e seiscentos pontos. Tá? Já já eu mostro pra vocês. Olha que maravilha. Olha a ida e a volta de passagem pra Natal, pra Vitória e Espírito Santo. Sabe quanto que custa isso em milhas? Olha isso aqui. Em milhas, tá? Vamos lá em milhas. Vamos pegar a Latam? Tá vinte e dois. Vinte e dois vezes dez. Duzentos e vinte reais pra ir. Duzentos e vinte pra voltar. Pela da Latam. Tá? Um luxo só. Muito barato. Tá? Quem conseguiu por quatorze reais de uma jogada estratégia? Então quatorze. Quatorze vezes dez. Daria cento e quarenta pra ir. Cento e quarenta pra voltar. Tá? Então não é jogada estratégica. Blerioti é Lounge Key. Blerioti é Lounge Key e Priority Pass. Visa, Infint, Dragon Pass. Safra, Priority Pass. Tá? Quem é cliente do Safra? Platinum. Pode trocar os pontos pelo ingresso na sala VIP. Se eu não me engano é sete mil pontos. O Safra transforma no ingresso na sala VIP. Tá? O Platinum. O Infinity é ilimitado. Você mais uma pessoa. Tá? Ou o Priority Pass. Tá? O Priority Pass do Safra atenderia esse horário. Por isso que eu falei esse horário. Tá? O Safra atenderia esse horário. Das 11 da noite às 2 da tarde. O voo é meio de quarenta. Tranquilamente o Priority Pass atenderia. Tá? Saiu na Visa, Infint, Dragon Pass. Blerioti, Lounge Key e Priority Pass. Tá? Tá muito barato. Nossa. Agora, gente. Olha o que eu encontrei a volta. A volta de vitória. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Não. Não dá pra acreditar nisso. Olha isso aqui. Não dá pra acreditar nisso. Olha isso daí. A volta. Cinco mil, quatrocentos e quatorze pontos. Você vai com dez mil, volta com cinco mil. Quinze mil pontos. Pra ir e pra voltar. Significa, se for quatorze vezes cinco, setenta reais a volta. Se for por vinte e dois, cento e dez a volta. Gente, olha que maravilha. Você poder voltar vitória, dois horários. Às vinte horas e às dezessete e trinta. Tá? Olha lá. O José Henrique falou que ele emitiu vinte e seis mil pontos e ele volta pela Azul de Guarulhos. Não tá caro. Só que você emitiria pela Latam por quinze mil. Olha isso. Você viu que diferença? Olha isso, ó. Olha isso. Tá vendo? Que maravilha. Olha. Cinco mil a volta, pessoal. Você vai com dez mil e volta com cinco. Um luxo. Tá? Olha que legal. Vitória e Espírito Santo, hein? Olha que maravilha. E agora, gente? Olha que espetáculo. Cinco mil. Olha que legal. Eu fiz pra vocês aqui a soma total, ó. Ó. Total de milhas. Ó. Olha aqui, ó. Vitória. Tá vendo aí, ó? Vitória. Espírito Santo, ó. Tá vendo, ó? Cinco mil. Quatrocentos e quatorze pontos. Com dez mil. Duzentos e treinta e nove. Total de pontos. Quinze mil seiscentos e noventa e três. Taxas. Setenta e três e trinta e oito. E de volta pra Vitória, Espírito Santo, Vila Velha, ali, ó. Um luxo. E tá uma promoção. Tá um luxo ainda. Se você fizer junto o pacote com a... Com a promoção do... Do booking.com, tem vinte pontos por cada real. Então, você pode alugar o hotel também e ganhar vinte pontos por cada real gasto. Pra quem não tem milhas pra ficar em hotel. Pra quem tem milhas pra ficar em hotel, acaba usando as milhas pra evitar gastos, né? Mas olha que maravilha essa viagem pra quinze mil seiscentos e noventa e três pra vocês que buscam uma viagem na praia. Cara, tá muito barato, tá? Pra quem não conhece a Vitória, tá muito legal, tá? Agora vamos ver Cartagena, né? Vamos lá. Agora vamos pra Cartagena. Cartagena, pessoal. Olha que maravilha. Gente, olha que maravilha esse voo. Olha que eu encontrei pra vocês aqui, ó. Olha que delícia. Ó, Mardoc, pra você aí, ó. Que luxo, tá? Dia seis de junho. Dia seis de junho pro dia onze de junho. Seis, sete, oito, nove, dez, onze. Seis dias. Pode estender mais se quiser. Mas olha que legal. Tem um voo às três e trinta da manhã de Guarulhos. Quatorze horas e cinquenta de voo. Uma parada. Pra Cartagena. Dezenove mil milhas. Muito barato. Internacional. E aí tem um outro voo que eu achei melhor ainda. Que é o voo das sete da manhã. Estratégico também. Então assim, ó. Quem for no horário das três e meia da manhã, eu sugiro usar a sala VIP do Safra ou o Bleriot. Porque o Visa, enfim, está fechado. Então esse horário, eu sugiro usar qual? O Bleriot e a sala do Safra. Se for às sete da manhã, eu sugiro usar também o Bleriot e a sala do Safra, tá? São as duas salas que eu usaria este horário também. E esse horário das sete da manhã, são onze horas de voo com uma parada lá no Chile, Santiago, né? O que você faria? É uma hora e meia de espera só. Essa uma hora e meia, você ficaria na sala VIP pra conhecer a sala VIP lá de Santiago. Tem várias. Então, é uma oportunidade pra você em uma hora, descer do avião, tomar um cafezinho gostoso pelo horário. São onze e quinze da manhã. Você vai chegar lá na hora da manhã ainda gostoso. Café da manhã gostoso lá também. Toma um cafezinho bom. Vai pro aeronave de volta. Tranquilo, sereno, com a barriga cheia. E mais três horinhas de voo pra Cartagena, tá? Cartagena, quem não conhece, é um Caribe, lá na Colômbia, né? Olha, gente, você vai com dezenove mil milhas e volta. Eu achei essa volta aqui também, não achei tão cara não. Tem dois horários. A mesma coisa, estratégia de volta, sala VIP e tal. Uma hora da tarde, uma e cinquenta e nove e três e meia. Quarenta mil, cinco, sete e um. Total de milhas. Cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e sete por pessoa. Então, ou seja, ida e volta, cinco, nove, sete e sete, quatorze vezes cinquenta e nove, seria oitocentos e vinte e seis reais, ida e volta. Se você dividir por dois, seria quatrocentos e treze ida, quatrocentos e treze e volta, uma viagem internacional para o Caribe. Tá? Muito boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.